Alô, 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 alô! Fala! E aí? E aí, galerinha? Beleza? Começando a segundona aí, primeiro vídeo da semana, alguns assuntos para comentar aqui e vamos lá então, não esqueça de deixar o seu cripto like, Tiff is here, mais um vídeo para a COS TV, se você tiver upando esse vídeo em outro lugar, meu menino, deixem todos os links que tem aqui na descrição do vídeo que você está upando, todas as minhas redes sociais estão no meu site, tiff117.com.br e o menino já já está saindo da jaula, fiquem tranquilos. Bom, vamos lá então, primeiro quero agradecer o pessoal que tem colado nas minhas lives aqui na Trovo, o pessoal tem elogiado bastante a plataforma, como eu tinha falado, ela está muito lisa, a minha média de espectador aumentou mais de 100 pessoas depois que eu mudei da The Live para a Trovo, em questão de 3, 4, 5 dias, sei lá, uma semana, porque muita gente falava que na The Live travava demais e realmente o aplicativo deles é muito pesado e para muita gente, muita gente tinha problema e muitas vezes nem era a internet, nem nada, era o aplicativo mesmo da The Live. Na Trovo o pessoal, de forma geral, tem elogiado essa mudança, então eu agradeço a todos que têm colado aqui na Trovo, inclusive eu estou na layout aqui da Trovo, que eu uso, então aqui tem o número de assinantes do canal, já estamos com quase 300 assinantes em uma semana, quase passamos mais de 3 mil seguidores, então sigam lá, trovo.live.tif117, fácil de achar, também está aqui na descrição da Costa TV, beleza? Então eu estou fazendo live lá praticamente todos os dias, Capim360 também está fazendo live aqui, o canal dele é Xcapim, estou fazendo live agora, quase 100 pessoas assistindo, está jogando Forza Horizon 5, também estou jogando Forza Horizon 5, está incrível, incrível, o jogo está foda pra caralho, antes eu vou falar um pouquinho de criptomoedas, a galera pediu pra eu falar um pouquinho, então eu estou anunciando, eu estou comentando aqui que eu estou, dei uma investida boa aqui agora na FTX, viu galera? Peguei ela aqui nos 56, mais ou menos 56 dólares, já está 64 dólares, já deu uma subidinha boa aqui, se for pegar, se for ver que ela está fazendo a famosa que a galera chama de xícara dos deuses, né? está fazendo aquela xícarazinha aqui, se você for pegar aqui que eu peguei nos... peguei aqui nos 50, eu peguei mais ou menos aqui, nos 50 e... agora eu não lembro se foi nessa parte aqui ou aqui agora, peguei aqui assim mais ou menos, nos 56, agora já está nos 64, né? já fiz aqui uns 12% em menos de uma semana aqui mais ou menos, fiz 12% de lucro, mas eu não vendi, essa é uma moeda que eu vou guardar aí a longo prazo, a longo prazo, dando uma resumida, da FTT, né? Que é o token da FTX, a FTX é uma corretora, é uma corretora, é uma concorrente da Binance, tá ligado? Então ela começou ali em 2019, eu já li um pouco da história dela, ela foi criada por traders, então foram, são traders que criaram ela, então eu achei particularmente as opções de fazer trade melhor que os da Binance, achei mais completo do que ela, é uma corretora que está crescendo bastante, tem parceria, fez parceria com a Fórmula 1, com a Mercedes, né? já está, então assim, eles estão investindo pesado, tem a Gisele Butchen e o Tom Brady, terão participação também na corretora, né? Já entraram com uma parceria também, então é uma corretora que está crescendo, parece que ela já está valendo mais de 20 bilhões o valor da corretora, então eu acho que é uma corretora promissora, né? Pode chegar aí num patamar muito alto, dificilmente no mesmo patamar de uma Binance, mas eu acho que tem futuro, estão investindo bastante nisso e esse token é o dela, é como se fosse o BNB da Binance, o FTT é da FTX, então eu acho que esse token aqui, ele pode ter, pode valer bastante aí no Futuramente, pode aí fazer 10 vezes mais o valor, eu acredito, então eu fiz uma investida e vou deixar lá em stake, dá para deixar em stake também na própria FTX. Quem for fazer uma conta nessa FTX, eu vou deixar o link aqui na descrição, ao você fazer a conta você já vai ganhar 5 dólares, fez a conta, ganhou 5 dólares em taxa de trade lá dentro da plataforma, beleza? Vamos então para o assunto do vídeo, que é o Forza Horizon 5, bateu aí um milhão de players, deu um dia, um dia e meio e o jogo nem foi lançado ainda, eu vou explicar um pouco como é que funciona, como assim o jogo bateu um milhão de players e nem foi lançado? Explica isso aí, Tiff, como que funciona? Como que o Capim está jogando aqui na Trovo? Como que você está jogando? Vou explicar, é o seguinte, na Xbox Live você tem aqui essas opções do Forza Horizon 5, O Forza Horizon 5 é um first party da Microsoft, ele bateu ali, ele vai ser lançado no Game Pass a partir de amanhã, dia 9, então a partir de amanhã ele vai estar disponível para todo mundo no Xbox Game Pass, só que ele tem pacotes em que você pode pagar, você poderia ter pago para ter o acesso antecipado, ainda dá para comprar esses pacotes, que são esse aqui, o pacote de complemento supremo do Forza Horizon 5. Esse aqui ele garante, a expansão 1 do Forza Horizon 5, a expansão 2, passe de carro, assinatura VIP, pacotes de boa vinda do Forza Horizon 5. Isso aqui é o que? Isso aqui é só as expansões, R$199, é só as expansões, acesso antecipado e tudo mais, então assim, eles fizeram um negócio que o jogo vai estar no Game Pass, Se você comprar só essa expansão aqui, R$199, você tem acesso antecipado, como eu tive na última sexta-feira, então eu estou jogando Forza Horizon desde sexta-feira e o jogo vai lançar só na terça, então porque eu comprei esse pacote aqui, R$199. Você também tem a opção de comprar esse pacote das expansões, R$139, e o jogo também, edição de luxo, R$309, e a edição suprema, R$399, que também ofereceu para você jogar desde sexta-feira. Então essa contabilidade aqui de um milhão de players, é só quem comprou ou o pacote por R$199, sendo assinante de Game Pass você tinha acesso ao jogo antecipado, ou comprou o jogo, a edição suprema, por R$400, um desses dois aqui. Quem comprou ou o pacote sendo assinante de Game Pass, que é o meu caso, ou seja, eu sou assinante de Game Pass, eu já tenho o jogo Forza ali no serviço, e aí eu comprei o pacote para ter acesso antecipado. Cara, show de bola demais isso aí que a Microsoft fez. Ou comprou também a versão full do jogo, está comprando o jogo mais essa expansão aqui, beleza? Que aí no caso o jogo sairia por R$200, mais R$199 da expansão. E aí tem a versão de luxo do jogo e só o pacote aqui para quem quiser comprar as paradas separadas, beleza? Então essa contabilidade de um milhão, ela conta só quem pagou, não teve, pagou pela expansão, ou também pelo jogo completo mais a expansão, completa suprema aqui, o bagulho Ultra Motherfucker. E não conta, por exemplo, só assinantes de Game Pass. O cara que é assinante de Game Pass só vai ter acesso ao jogo agora dia 9, e também xCloud, etc, etc. Bom, vamos lá. Esses números são interessantes, né? Porque se você pega um milhão em um dia, um dia e meio, é um valor bem alto para versões de luxo. Então isso foram as vendas só de versão de luxo. O que já é um tiro no cu dos caras que tiram do cu que Game Pass avacalha as vendas, dá prejuízo, etc. É porque a internet é lotada de analista, né? Os caras realmente acham que um serviço, mas a questão não é que eles acham isso, é que o serviço dá a Microsoft. Eles acham que o serviço da Microsoft, do Game Pass, dá prejuízo para os jogos. Mas é o mesmo cara que assina o Spotify, assina o Netflix, assina a Amazon Prime, assina a HBO, assina não sei o que. Porque fala bem da Plus, assina não, fala bem da PS Now, porque não tem nem como assinar. Enfim, são os mesmos caras. Tipo, o cara está num nível tão de retardo que ele assina ou fala bem ou não critica todos os serviços de assinatura. Tudo isso é bom, menos o Game Pass. O Game Pass não, esse é ruim. Então vamos ver alguns comentários aqui. Pérola Sonista, ele postou esse aqui, desse mané aí. Ele posta o seguinte. Vamos falar de base instalada? Ai, pipipi, pá, pá, pá. Segundo dados... Que dados? Foram vendidos mais de 40 milhões de Xbox One. Não tem esses dados, mano. Não existe esses dados. A Microsoft, há muitos anos, já faz anos, Ela não divulga número de vendas de console. Ela divulga os números financeiros dela. Olha, nós lucramos, aumentou a receita. Isso é divulgado. Tanto que no último, eu nem cheguei a fazer vídeo sobre isso, no último relatório da Microsoft aumentou mais de... Cara, agora eu não lembro a porcentagem. Depois eu vou dar uma olhada lá. Eu não lembro se foi mais de 100% Questão de receita, de venda de hardware Da Microsoft, ali, do Xbox. Mas enfim, né? Sempre inventando. Eles sempre inventam. Inventou que vendeu 40 milhões de Xbox One. Só vai piorando. E somados aos que utilizam o Windows 10. Então, cara, olha isso aqui. A porcentagem de pessoas que jogaram, Não compraram. Não deve chegar nem a 0,5%. Mas isso não faz sentido o cara tirar isso aqui do cu. Porque, como eu acabei de explicar, Só jogou o Forza Horizon 5 até o momento, né? Quem comprou. Ou comprou esse pacote de 200 reais. Ou comprou o jogo de 400 reais. Pra comprar esse pacote, pra ter acesso ao jogo, Tem que ser assinante de Game Pass. No meu caso. Então, eu sou assinante de Game Pass E paguei 200 reais ainda no Forza. E ainda comprei a mídia física. Que vai chegar aqui. Comprei um box que vem com boné e tudo mais. Não chegou ainda. Ou seja, eu gastei mais de 500. Essa mídia foi de 250. Gastei 450 reais mais a minha assinatura Game Pass. Num jogo da Microsoft. Mas não alimenta a indústria. Mas enfim. Aí. Então, isso aqui que ele tá falando é uma mentira. Porque ele fala assim. Só mentira, né? Mentiu sobre o número. Isso aqui é engraçado. Ele soma. Somados aos que utilizam o Windows 10. Eu vou pegar um outro print aqui. E vou comentar em cima dos dois. Pra não repetir. Aí ele fala, né? De pessoas que jogaram. Não compraram. Não deve chegar nem a 0.5%. Aí começa a inventar, né? Não devem chegar. Não deve chegar. Mano. Você inventou um número. Depois você tá inventando outro. Você tá falando deve chegar. Aí ele fala. Se formos excluir a tal base instalada do Windows. Mas você nem sabe quantas pessoas que estão no Windows potencialmente jogam jogos. Eles são tão burros. Tem um outro comentário. Antes de continuar esse aqui. Tem um outro aqui. Olha esse aqui. O maior flop que já vi em um jogo. É mesmo? Engraçado eles falarem isso. Um milhão de vendas em três dias. Isso o jogo custando 179 reais. Burro. Que o jogo não custa 179 reais. Acabei de mostrar. É o pacote, mano. E é 179. É o pacote supremo aqui, mano. O jogo mesmo com a edição suprema é 400 reais. Meu Deus do céu. Isso mesmo. 179 reais. E lembrar que os jogos da Sony custando 250, 350. Vendem muito mais que isso. The Last of Us 2. Uma plataforma. Base de 100 milhões. 300 reais. É igual 4 milhões. Engraçado ele tá excluindo aqui o Last of Us que tá disponível no Play 5 também, né? Beleza. Forza Horizon 5. 20 plataformas. Base de 800 milhões. Base de 800 milhões. Então, se ele tá falando que o jogo ainda tá no Game Pass, caralho, mano, é muito burro, cara. É muito burro. Base de 800 milhões, galera. Então, se ele tá falando que a Microsoft tem uma base de 800 milhões... Então, acho que nós temos um ganhador da geração aqui, não? Já que vocês falam que o que vende mais é o que vende mais, é o que é o melhor. Então, se eles mesmos tão admitindo que a Microsoft tem uma base oito vezes maior que a da Playstation, então acho que a Microsoft ganhou, né? Ou não. Ou agora não vale. Mas, né, esse número que ele inventou aqui é um número completamente burro. Que é mais ou menos o que esse cara fez aqui também. Né? Que ele fala de base instalada de Windows. Cara, esses... Nossa, esses jumentos... Mano, mas são burros demais. Cara, eles tão pegando todos os Windows instalados no planeta Terra. Os de 100 milhões. E tão falando que são todos PC gamers que potencialmente iriam jogar o Forza e não jogaram porque... Sei lá, porque o jogo é ruim, tá ligado? Na cabeça deles. Mano... Tá ligado? Tipo, toda cidade do planeta que você for vai ter uma empresa com 30, 40, 50 PC com Windows registrado. O cara tá botando tudo isso na soma escola, empresa, Windows empresarial e blá blá blá. O cara tá colocando tudo no mesmo pacote pra falar que é base instalada pra comprar a Forza Horizon. Olha, gente. Não dá não, cara. Não dá, gente. Como são burros, mano. Como são burros. Aí aqui, ó. Se formos excluir a base instalada... Vamos continuar isso aqui. Que não são vendas. Ah, isso que você falou, isso não chega a 2%. É engraçado eles quererem falar de 2%, 1% agora. Mas quando o Spider-Man vende lá 1, 2 milhões pra 100 milhões de Play 4, aí ninguém fala nada, né? Aí não fala do 1%, 2%. Aí, ó. Isso sem falar que a Microsoft ganha no serviço, não só na venda do jogo. Ah, cara, eu tenho que ficar explicando essas... Porra, é lixo demais. Além disso, mais de 70% do total de players devem ser usuários... Ah, aqui, ó. Devem. É tudo isso, né? Além disso, mais de 70% do total de players devem ser usuários do Game Pass e do PC somados. Tipo assim, ele só vai jogando número. Tá ligado? Ele vai inventando. Vamos falar de base, segundo dados. Não tem dados oficiais. 40 milhões de Xbox One. E não jogaram, não compraram. Não deve chegar... Não deve chegar a 0,5%. Como você falou, isso chega a 2% de players baseado nos 40 milhões que ele tirou do cu. Além disso, mais de 70% no total devem ser usuários do Game Pass. Você vê que o cara só vai inventando o número. Ele inventa o número de venda. Aí ele vai inventando o número de usuários de Game Pass. Inventando o número de Windows. Inventando o número de base. Ele vai inventando. Eles vão inventando, inventando, inventando. Ah, que fracasso. Qualquer um que tem o mínimo de noção de mercado. O cara só bosteja. Só vai inventando as paradas. Ele quer falar de noção de mercado, galera. Sabe que se não são divulgadas vendas, é porque elas não são... Sabe que se não... É porque elas não são satisfatórias. E a empresa não quer demonstrar o seu iminente fracasso. A receita tá aumentando. O lucro tá aumentando. A Microsoft tá crescendo. Tá comprando empresa. Comprou a Bethesda. Comprou a IDSoft. Comprou uma das maiores empresas de games. Não saiu da E3, né? Igual a Sony. Meu Deus do céu. Esses caras vivem no mundo da lua. Tem um console mais poderoso. Acabou de lançar o xCloud aí. O maior ecossistema de games do mercado é da Microsoft. Você tem a xCloud. Você tem no Windows. Você tem o Xbox. Você tem um console mais poderoso. Tem uma loja no Windows. A Sony, coitadinha. Tem que ir lá colocar o joguinho dela na Steam pra ver se paga a conta, né? Aí não vale, né? Não, não. Mas veja bem, tio. É porque agora ela é esperta. Porque aí agora ela vai ganhar mais dinheiro na Steam. Mano. Esses caras viajam, véi. Fracasso. Mano. A Microsoft acabou de apassar a Apple. Apple. A Apple. É a empresa mais valiosa do mundo. Os caras tão falando de iminente fracasso. Mano. Que mundo que esses caras vivem? Que mundo que esses caras vivem? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Os caras vivem numa realidade, cara. Que tipo assim... Pra eles, a Sony é a empresa mais valiosa do mundo. E a Microsoft tá falindo. E o bagulho tá praticamente inverso. A Microsoft é a empresa mais valiosa do mundo. Você acha que uma empresa trilionária... Trilionária... Você acha que uma empresa dessa... Se ela tivesse tomando prejuízo no Xbox... Pra ela não seria mais fácil ir lá e largar tudo? Falar... Mano, foda-se. Tchau. Fecha essa divisão aí. Se fosse isso, ela já tinha feito. Igual ela já fez, por exemplo... Acho que foi na Nokia. Quando ela comprou a porra da Nokia. Foi fazer celular lá. O bagulho não deu certo. Fechou. Acabou. Você acha que ela vai ficar lá batendo, batendo no negócio... Sabendo que tá dando prejuízo. Que não sei o que. Que não tem futuro. Os caras é louco, mano. Os caras são pirados. São loucos. Loucos. São loucos na internet. É igual eu falei. Olha o cara aqui, mano. Base de 800 milhões. Que que é isso, cara? 179 reais. Sendo que tem o jogo mesmo, com a expansão, custa 399. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Os caras tão viajando pra caralho, velho. Puta que pariu. Mas isso aqui... Não é deles. Isso aqui o cara não tirou isso do nada. Isso aqui também não. Isso aqui deve tá acompanhando algum burro na internet. Que tá comendo o cérebro dele, cara. Tá comendo o cérebro dele. Né? E a gente só é isso. A gente vê, lê. Vê como é que... Qual que é a mentalidade dos caras. E aí. Dá uma risada. E aí é isso, mano. Puta que pariu. Bom. E é isso aí. Beleza, galera? Tamo junto. Mais um vídeo usaço aqui na Costa TV. Obrigado aí pela presença. Façam suas contas aqui na FTX. Né? Dá uma lida. Dá uma procurada mais sobre a FTT. Sobre a FTX. Tem alguns vídeos bem bacanas. Falando mais sobre a criptomoeda. Falando sobre a corretora. E façam a conta pelo meu link que tá aqui na descrição. Vou deixar. Vai ser o primeiro link aqui. E parem lá. Dá uma passada lá na Tovo. Lá no meu canal de lives. Dá um salve lá. Chega lá. Ó, salve. Ah, Tiff, eu não tenho muito tempo e tal. Mano, chega lá. Salve, Tiff. Beleza e tal. Vou trabalhar aqui. Vou sair pra estudar e tal. Vou namorar. Passa lá. É nóis. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Uma boa semana. Tamo junto, meus menines. Fui. Fui.